Fala aí galera, aqui quem fala é o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de cooperativo Ringworld com Kratos e Arcanso, fala todo mundo aí E aí? Falou que os caras não colaboram pra bagunça Mais um dia de desgraça nesse mundo Desgraça World Mais um dia de remoção de kebab aqui na Golag do Void O problema é se tentar, né? Remoção física desses caras aí Ó, pessoal, o Arcanso deu uma ideia legal que a gente vai tentar fazer Não sei se vai dar certo, a gente vai botar uma área com trumbo no meio dos caras E ficar mudando essa área pra ele ficar seguindo eles pra ver se leva um tiro e vai pra cima Mano, isso é muita pilantragem, véi Você tá quebrando o jogo, mano Vai lá Arcanso, quebra o jogo aí Você tá muito quebrando o jogo Tudo calúnia, isso aqui é tudo legítimo Ó, a infecção Ironhead O quê? O Ironhead pegou a infecção do Waxinim, mano E tá indo pra base do Void Waxinim Ele tá indo lá pra base Você pode, se quiser, pra que o cara descansar Que ele vai se curar, eu acho Mas a infecção não tem jeito, né? Ele pode fazer um tratamento, assim, né? Ou já pra chegar Que já tá quase chegando mesmo, né? Velho horrível de coisa, tá ligado? Ó, mais um que morreu E não tem medicina lá Fodeu, né? O meu carinha sabe medicar, mas não tem medicina Não, relaxa, ele consegue voltar, mano Eu acredito nele Olha... Pressionem F nos comentários Não, cara Ei, podemos espalhar aí? Não fala isso Pode espalhar, pode espalhar O cara da faca E eles vão se matar e sair correndo Falaram Ah, não! Eles são muito fortes! É, pode ser que dê bom, exatamente Cadê o trumbo, mano? O tubo tá chegando Tomba ele Pensa se o cara da faca Vai dar uma facada nesse bicho, mano Eu vou indo Eu quero ver se voar a granada dele Isso que eu quero ver É, eu fui do emir Que dá Ah, é, eu tô fudido Ai, ai Caralho, meu É o tiro Peraí, peraí Eu consigo fazer ele levantar Peraí, rapidão Levanta o tumbo O que você bota aí? Outro local Foga na granada Foga na granada Ele vai tentar o tumbo Ai, ai, ai Nossa A vingança do chifrudo Não Ah, não Ah Ah, ele não vai nem sentir essa porra. Vai sim, mano. Coitado. Esse bicho é um colosso, mano. Você precisa de uns oito negros pra matar ele. Caralho, ele esquivou ainda, maluco. Caralho, mano. Esse bicho é ágil, hein. Mata o cara da granada lá, Void. Mata o cara da granada. Eu tô matando todo mundo que eu quero. Meu corpo e minhas regras. Olha o cara lá em cima. Ah, o Ironhead chegou, mano. Caralho. Sai daí, tubo! Não, tubo. Deixa ele pra cima que é mais fácil. Não, você quer que ele morra, Void. Vai se fuder, Void. É, mas ele tá levando granada aí. Podia tá chifrando. Ah lá, vai morrer. Ixi. Nossa, o meu múfalo ali no meio, caralho. Aê, acabou. Que zoeira. Deixa eles atirarem pra ver se dropa alguma coisa. Ah, agora eu pirei. Compulsão pro Bicicóide. Ah, fechou. Fechou. O único que tá de pé nessa desgraça vai ficar drogado. Aê, fechou. Aê, fechou. Aê, fechou. Aê, fechou. Nossa, chá de Psicóide, mano. Vai ficar loucão. Mas você não tem Psicóide, tem? Ah, não. É, foi jogar ferradura. Aê, foi jogar ferradura. Aê, 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 fez proerd. Fez proerd, fez proerd. O Iron Red foi louco. Nossa, meu, o cara deu raiva assassina. Ele veio, para, 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 para. Tira esse ponto daqui. Ele vai matar alguém, véi. Peraí, vai matar o Aifu. Mano. Ah, o Aifu tá, tá, nossa. Não pode nem se defender. Mano, o Aifu tá muito fodido, coitado. Caralho, mano. Que desgraça, véi. O cara chegou aqui na Gulag e falou, o que é isso? E virou. Isso aqui é um cemitério de índio, por acaso? O que que deu aqui, véi? Não sei qual lugar aqui. Mano, isso aqui tá, tá muito amaldiçoado, véi. Tá muito amaldiçoado esse véi. Caralho, meu maluco. Vocês fizeram um sacrifício pro Hand Random antes de começar a gravar hoje? Tem que sacrificar 50 BB, senão não vai dar, véi. Ô, faz um curativo básico aí no meu carinha aí, mano. É só tá com os cuspes mesmo, sendo machucado, tá bom. O meu personagem que cura tá jogando ferradura. É. Tem que mandar a Iona e ela mais ou menos consegue curar. Ai, caramba. Cara, e cadê a comida, mano, do meu múfalo? Eu nem sei onde tá o meu múfalo. Ô, pois é. Cadê o múfalo? Será que comeram? Já é ele? Pera aí. Cadê ele? Sumiu mesmo. Ah, não, tá aqui, ó. Tá lá dentro do meu estoque. Ah, dormiu no frio ali. Tá. Ele tá com umas bags do lado ali. É. Se eu clicar em abater, eu acho que ele dropa. Não, não preciso. Só selecionar nele. É, eu vou clicar. Não, não, deixa eu clicar em abater. Já tá no estoque. Já tá no estoque. Deixa eu clicar em abater. Oh. Tá ok, ó. Você não tá entendendo. Cara, não, mano. Não. Ele tá te trazendo comida, cara. Ele não é a comida. É. O tombo já foi... Já encarou a baleia azul lá. Já foi pra corda. Não. Voluntariamente. Eu vou tratar ele. Eu vou tratar ele. Eu vou tratar ele. Mano. Nossa. Mas ele tá de boa, velho. Mas ele tá de boa, velho. Ele tá top, velho. Ele morre em 6 horas. Fora isso, ele tá bom. Meu amigo. Aí, ônão, vai curar o tombo, velho. Só os top. Aeee. Aeee. Caralho, Void. Vai se perder, mano. Que que deu nessa colônia, cara? Caralho, merda, velho. Tá tudo bem. Até chegar essas influencias externas. Esses ossizentiais do Ironhead aí vieram aqui fazer propaganda no meu Gulag. Tá todo mundo feliz até se chegar. Não, não. Acabou, né? Porra do tombo. É nossa, né, velho? Morreu tudo. Cadê a Iona? Porra do tombo? Por que eu dei essa ideia do tombo, velho? Vai morrer agora. Mas não dá pra... Ah, já tá tratando, tá. Nossa, o sangramento tá muito hard, véi. O Loh não precisa de resgate, é o Brett morrendo aí no arcance. Peraí. Ué, o cara não é médico aqui? Ah, agora vai virar médico, peraí. Ah, e o Voj tá com hipotermia. É, ficou jogando ferradura no meio da neve. Vai tá jogando nas drogas, né? Peraí, bota num que tem muita merda acontecendo, calma aí. Aeropção solar, cara. Não sei, equipar com os helicônicos. Vai morrer no frio agora. Mano, o que eu mandei o meu cara pra morte, véi. O Iron Head chegou e nunca mais vai embora. Não, ele nunca vai passar do eixo. Cê acha que alguém volta da União Soviética? Cê acha mesmo? Não, ele não vai se recuperar, ele tá com 35% de infecção. E é no tronco, não tem como remover? Hum... Ccd5. Grave... Não tem... Cadê a imunidade? Mas é 24%. Como é que funciona isso? Tá 24%. 24. Ah... Puta merda. Acho que nem com rematch tem chance. Acho que não mesmo, hein? Muito avançado já, né? Uhum. Caralho, mano. É, eu caí no chão ali que pro... Ah, de frio, eu acho, né? Peraí, deixa eu dar uma... Olha quanta temperatura aqui dentro. Tá 5 graus, né? Graças ao Geyser lá, então... Tá horrível. Da hora que junto com ele eu perdi meu múfalo, né? Porque meu múfalo agora vai ficar por aí. Ah, não. A gente clica aqui, tem um botãozinho muito bonito. Eu vou fazer ele uma mágica aqui. Fazer ele sumir. Ah, é... Vim buscar meu múfalo. Que múfalo? Porra, Iron Head acorda, cara. Eu lembro que alguém no começo da série falou... Vamos botar inverno, vai ser legal. Não. Mas isso que é legal, véi. Desgraça. Vocês não tão entendendo. É, eu não gosto de ver desgraça, véi. Isso é... É. Herman, tá tomando no chá do quê? Você pode remover o troco dele, né? É uma boa. Viajando no chá psico... Ah, não. Cara, os meus caras tão à toa aqui, véi. Nossa. Carne de guaxininho, tem um pouco ali, beleza? Olha, tem uns múfalos, mano. Top. Tentando omesticar eles. Vamo lá, Arcandos. Levanta esse catatônico. Filho da mãe. Ó, eu já me curei aqui do meu surto da ferradura. Surto da ferradura. Tô tentando curar a sua infecção grave aqui. Ah, pelo menos ela tá brecada, né? Tá 68 ainda. É... Ela não vai... 31% de imunidade. Talvez ele aguente. Ele é parrudo esse cara, cara. Confio nele. Vamo ver. A gente não tem o que fazer, né? Pega a neve amarela, derrete, joga no ferimento e tá tudo certo. Não, é que nem um... Tinha uma época que eu mestre RPG de vez em quando, né? Com uns amigos aí da infância. Dá uma raça, né? E aí... Eu tava num... Eu tava mistrando uma partida onde o jogador, ele... Tava de anão e levou um corte na barriga, assim. Quase saiam as tripas dele fora, né? E aí, eu perguntei. O que você vai fazer com isso? Ele tinha uma medicina no inventário dele. Aí qual foi a ideia dele? Vou pegar terra e vou colocar pra parar de sangrar. Hum... Legal. O Void tá vomitando em cima do cara lá com infecção. Ele vomitou. A Yoma caiu lá na porra tratando... É, mas eu fui resgatar ela. Eu mandei uma... Ele falou, vai morrer. Caralho, por que que eu tive essa ideia, mano? Por que que eu tive essa ideia, cara? E você... Você tá rindo aí, né, mano? Ai, se fudermos, pode. Nossa, vai morrer mesmo. Ele vai morrer, cara. Nossa, que triste. Ele vai morrer, né? Não tem o que fazer. Mandei lá, mas aí eu não era pra ter curado, né? Mas não... Não, mas não consegue. Não consegue com todo mundo caindo no chão dos pedaços. Que ela... Intoxicação alimentar. Eu não acredito que ela foi lá e caiu por intoxicação alimentar. Relaxa, mano. Caiu o meteorito de prata. Seus problemas acabaram. Tem dinheiro agora. Meu personagem também tá lerdo. Porque ele tá viajando no chapsicoide. Morreu. Morreu. Quem que morreu? O Tum. O Tum. Ah. Achei que era o Void. Infelizmente não é. Que pena, né? Pensei que era o Void. Mano, eu fiquei triste agora, na moral. Caralho, mano. Que difícil. Pior que a gente tava com um plano mesmo de levar na colônia da Arcanthus, mas não chegou ninguém vivo pra levar. E o bicho ainda morreu antes. Todo mundo que chega aqui morre. Todo mundo que chega aqui morre. Fiquei bem deprimido, mano. Fiquei bem deprimido, mano. Não, mas eu cheguei nessa colônia aí, cara. Caralho, mano. Na real era pra ele ter ido embora já com a Woods. Woods morreu no caminho. Mandou o segundo, tá de cama. Não, a gente não conseguiu nem chegar, né? Ela morreu. Duma medalha foi domesticado nessa colônia. O útil. O útil pra caralho, mano. Vamos passar a faca logo. Ah, se passa, serve de cabeça de carga, né? Ah, veio comida até que cê tem agora, vai. Tipo... Tem bastante. Tem, tem. E eu tomo no web toda mal, a gente pode tirar o chifre dele, se não me engano dá pra vender. Cê só tem que estabilizar a situação, porque ó... A comida cê tem, a temperatura tá equilibrado. Eu tenho que parar de todo mundo dar pitir ali, porque tá tudo bem e de repente todo mundo pirou. E não lhe falta ódio também. É, aqui também na minha colônia não tá... não tá fácil não também. O grupo de bowler da caverna tá visitando, ninguém liga. Colapso grave, wife e lobo. Lobo é aqui. Não, faz acho que cinco episódios que eu mandei cortar essas árvores aqui pra fazer duas pecinhas e não consigo... E até agora não terminou. Se tivesse um tumbo aqui passivamente comendo as árvores na... Nas cidades... Mas a gente tentou, você viu? Morreu a Woods, morreu... não tinha o que fazer. E eu não tinha como mandar ninguém, né? Porque tá todo mundo fodido. Tá galerinha, que pesquisa a gente vai fazer? O que vocês acham melhor aí? Bateria. Baterias. Bateria, né? Também concordo. Tá baterias, vou fazer ela aqui. Vou trabalhar pelo progresso da nação. Apesar de que progresso é algo bem distante aqui, mas ok. Aqui tem muito progresso. Tem até excesso. Quem falar que não, entrego da oposição. Pior que o Wirehead era bom, cara. É bom em tiro, boa em costurinha... Ele era caçador, velho. Cara, ele era muito bom, velho. Ele vai sobreviver, velho. Não vai, boy, você tá olhando errado. Ah, tô olhando errado. A infecção tá chegando em 90% e a imunidade tá em 50 e poucos. Tem uma penoxilina aqui, mas a penoxilina não funciona assim, né? Não, ela é só paliativa. Certeza que não funciona? Não. Acho que nem paliativa, na verdade. Ela é só antes, fraga. Aham. O Hermano tá vomitando ali também. Esse chá de cogumelo devia ter queimado, velho. Calma aí. Quanto tempo será que a infecção vai chegar sem ela? É algumas horas. Era em 90, não tem como. Já era, velho. Eu mesmo se mandasse, acho que não dava. Eu sabia que eu devia ter queimado esse chá de cogumelo. Você podia ter vendido ele, velho. Nem apareceu ninguém. Ah, mas o chá de psicóide não é muito ruim. Ó, chá perfumado misturado com folhas de planta psicóide. É, ué. Traz uma sutil euforia psicóide. É, chá. Mas pode produzir dependência e consumindo com muita frequência. É de boa assim. É suave, o cara só fica loucão. É, ué. Ele tá andando ali, vê o Tumbo, acho que é uma barata gigante, mete tiro nele. Aí depois o Tumbo vai lá e come ele. Olha lá, IronHead morreu. Mais uma vítima da sede da Gulag. É uma morte por episódio. Ele devia ter tirado a roupa dele hoje. Ele morre no próximo episódio. Certeza, velho. Certeza que o Void tá pegando esses caras pra fazer oferenda pro Hand, mano. Aí qual que é o pensamento do Void? Ele deveria ter tirado a roupa dele. A relação do Void com a morte é diferente da nossa, cara. Ele tá sempre com a morte do lado. Ai, ai. Olha lá, tá todo mundo de volta do corpo, de boa. Ninguém tá preocupado. É, o Wife já tá acostumado, acho que ela gosta, né? É, ela já levou um corpo pra cama, né? Como é que tá a vila do caso que eu nunca olhei? Ah, tá suave, mano. Ah, tá de boa. Sabe o que é mais legal? Na Gulag, imunda, cheia de sangue, cheia de vômito. A Wife levou uns 30 tiros na cabeça. Passou cuspe em todos eles e não pegou a infecção. O outro guaxini arranhou e morreu. É, mano. Eles são fracos. Olha o trem, ó. Opa. Olha lá. É o progresso, cara. O progresso aí, ó. Tá vendo? Eu falei pra vocês, mano. O progresso tá chegando, cara. Só um minutinho, vai. Deixa eu fazer algo aqui na sua vila antes que dê merda. É um esquema que eu gosto de fazer o seguinte. Fechar e limpar. É, fecha essa porra aí. Deixa as portas fechadas e ninguém sai. Eventualmente eles vão fazer um mutilão e eu vou limpar. Aí eles fazem tudo menos limpar, né? É. Exato. Ai, ai, cara. Olha lá, eu vou transportar. Void, eu vou plantar uma coisinha que vai morrer no frio. Não é, né? Não é? Não tá frio, não. Tá 15, 16, 19 graus aqui dentro. Tá susto. Não é possível, cara. Não é possível que ninguém vai nessa merda. Aí, começou, começou. Aí. Não, já tá todo mundo vomitando, né? E eu planto todas plantinhas. Sabe o que isso me lembra? Nas primeiras versões lá do Oxygen Not Included, tipo, a parada não era sustentável. Aí você tinha uma base que se vazia que a galera vivia a base de vômito. Ah! Tinha um negócio desse mesmo. Uhum. Marido de Ura... 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 Ura Nai. Ura Naica. Não, pera. Caralho, mano. O mais incrível de tudo é que tem algumas plantinhas na minha... Na minha... Na minha agricultura que sobreviveram ao inverno, véi. Olha aquilo, mano. Sobreviveram ao inverno inteiro, véi. Quase menos 20, véi. O Cherkanto se levantou. Ó a arma em cima da mesa ali, véi. Tá muito gulag esse negócio? Calma aí, cara. Já tá com... Pra roleta russa, na real. Parada. Eu enterro em qualquer tumba mesmo e tá tudo certo? Sim. Eu acho que era bom enterrar logo, né? Vamo lá construir. Aí deixa eu terminar de limpar o restinho. Hum... Cara... Eu preciso de alguém pra domesticar, véi. Não tem ninguém bom de domesticar, gente. Porque domesticar o quê, hein? Os domadores. Os múfalos. Se você quiser, você pode mandar eles pra cá. Ficar uma temporada aqui até eu domesticar eles. Então recruta. Ah, consegui pegar um, na verdade. Tchum. Tchum. Ah, você quer domesticar eles, né? É, só isso. Ah, são quantos que você quer? Fazer isso. Ah, véi... Quantos que você fala? É o seguinte. Eu quero construir essas duas peças aqui. Depois que eu construir essas duas peças, eu mando o arcanos pra ir. Ah, não. Suave. Uma coisa eu te garanto. Boa comida aqui tem. Meu, olha a velocidade dessa desgraça, velho. Mano, mas crede, só por causa do problema das gostas ele tá tão ruim assim. Nossa! Caralho! Não, não manda. Ah, é porque tá mitoxicação também, né? É, tá com tudo, cara. Movimentação de 16%. Ô, Void, enterrou o Iron Man com carinho aí, véi. Eu vou enterrar, eu tô fazendo a... a grave aqui. Arma de novo, véi. Falei pra jogar fora essas desgramas. Ah, é legal. Tem... tem... tem batata no negócio. Tem refeição. Aí, o que que o arcanos pega? Ração pra comer. Ração pra comer. Ração pra comer. É literalmente um cavalo mesmo. Ai, cara. Ó, tô fatiando o tumbo ali. Nossa, vamo ver se acena. Vamo ver o que vai sair. Ai, ai. Tá. Deixa eu ver. Saiu... 324. É. Ele valeu o quê? Mil, não era? O preço dele era inestimável, Void. É, não tinha valor, cara. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não teria como pegar, né? Ou transportar. Tipo, eu fiquei... Alguns episódios, 4 pessoas. Ai, não tinha como mandar ninguém. O primeiro cara que vocês mandaram não chegou. O segundo acabou de chegar e ele morreu. É. Então, tipo... Não teria... É, foi foda. Na real, o que foi de errado foi... Na hora que eu saí da vila do Kratos pra ir pra Surge e ter pego o casaco do Iron Head. Aí eu não teria ficado com aquele problema pra início de conversa. Verdura. Não teria ficado. Mas é que eu não achei que tava tão frio. Porque na minha... Tipo, no meu mapa não tava frio. Eu tava olhando meu mapa e assim, ah, não deve ter que ter um frio lá, né? Mas não. Ah, muito frio. É, meu amigo, você não conhece as terras do norte. É... Todo mundo vomitando com opção alimentar aqui na minha vila. Tira seu cozinheiro e manda ele fazer outra coisa, mano. Porque eu acho que coisa pra você fazer aí não falta. Agora você tem outro pensador mesmo? Cata todo mundo com intoxicação... Todo mundo com intoxicação alimentar na minha vila. Todos, 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 todos. Caralho, o que que tá acontecendo? Absolutamente todos com intoxicação alimentar. Deixa eu mandar ali em passa-merda de cozinhar aqui. A Sheer não tá não, pô. Acho que ela é a cozinheira, provavelmente. Eu acabei de construir a bagulha de pasta de nutriente, quebrou. Que? Acabei de terminar a construção da pasta de nutriente, quebrou. Nossa, é verdade, mano. Nossa senhora, velho. Tá vendo assim, construiu, plim. Não fiz nem os funil ainda. Quebrou. La garantia subiu. Caralho, velho. Pô, é incrível, né mano? Então com essa questão alimentar não tem como remediar, não? Deixa eu vomitar até sair tudo. É, quanto mais, melhor pra fora que pra dentro, né? Enquanto isso, o Herman tá fumando num chazinho há três dias. Vou fazer um comerciazinho aqui, velho. Ah, tá. Ali pra pegar umas galinhas. Ah, só tem galo na verdade. Tomara da miluguinha. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa interessante. Cara, eu acho que eu vou vender umas roupas destruídas. Um casacão ruim. Eu não sabia desse modo presente aí que você pode dar presente pra ele. Ah, é verdade, mano. Ofereça presentes para comunal, domínio. Tem disso? Deve ganhar relação com eles, né? Com certeza. Eles têm componentes. É, mas você não tem muita grana. Ah, mas eu pego aqui um bocado. Vai ser melhor pegar esses componentes. Cara, componentes é a parada que eu sempre compro, velho. Sempre, 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 mano. É o que eu vivo falando. O único problema do Green World atualmente é que Componente é um Boronek, tá ligado? É. Vai faltar uma hora e você vai ficar jogando dez horas e não vai ter componente pra fazer nada. Uhum. Exatamente isso. E quanto mais passa, mais tecnologia você tem, mais dependente do componente você fica. Cara, não dá pra fazer uma expedição de mineração numa montanha e começa a pegar um monte. Mas é muito demorado e muito foda, velho. Tipo, você vai gastar trilhões de toneladas de comida, tempo, piscado pra caralho. What the fuck is that? Ah, alguém enchendo o saco. Ah, é uma facção, hein, enchendo o saco. É 5 graus, 15, 16. Ah, é uma facção. 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 Nossa, e o outro personagem que eu tô recrutando, ele tem catarata. Eu tô recrutando só a galera boa aqui, velho. Só... Só os tijolinhos. Ah, é uma facção. Caralho. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Ah, comidê tem. Ih, fuga na prisão. Peraí, peraí. Arcanso? Where are you? Why are you running? 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 Porra, agora que eu vi que o cara tem 16 de empurrada, velho. Meu Deus. Deixa eu ver. Ah, esse muflo aqui tá me dando leite, velho. Caralho, velho. Ah, ele pegou um tocão mesmo? É, não. E o cara é bom em melee. Caralho, mano. Nem sabia que era possível pegar um tocão. Sério que eu não sabia? Sério. Brecht, vai lá, captura ele. Eu tô pegando esse véio aí só por causa que ele é bom em melee. Como ele acabou de demonstrar. É. Tem como se equipar o tocão nos caras, velho? Tem. Lu. Vai ser um lixo, né, velho. Olha lá. Tá, passou da metade a pesquisa de bateria, nossa salvadora. É. Eu tô de bônus aqui. Tem madeira, um monte pra queimar toda hora. Aqui tá horrível. É, o Void que tá fudido com os eólicos, mano. Mano, por algum motivo tem alguém... Que isso, mano? Nossa senhora, tem um cara menstruado aqui, muito louco, velho. What? Mano, chegou os mercador aqui e sujou tudo sangue lá de formar a base, velho. Um cara menstruado. Ai, ai. Ai, eles... O que? Você que faz os layouts legais de eólicos, como que você faz a partir desse? Você fez dois virado um pro outro aí. Você faz mais um... Mais um atrás? Hum... Agora se você ir aplicando, eu acho. Eu gosto de colocar pra baixo, assim, ó. Né? Bota um por enquanto, depois faz outro. Né? Dá pra fazer um pra trás aqui também, se quiser. Dá na mesma, assim, ó. Assim já dá, ó. Vai ter que passar o fio, obviamente, né? Deixa eu passar o fio aqui. Ah. Não é a coisa mais bela do mundo, não é mais? Você pode colocar também painel solar no meio. Mas eu não sei, mas eu não uso, eu não gosto de painel solar. Parei de usar. Acho muito fraco. Não. E sem contar que o erupção solar dá eclipse também. Estranho, mano. Mole. Tá, eu vou desligar então o fogão, já que tem pasta. Dane-se. Tem muita coisa pra fazer. Aê, todo mundo com infecção alimentar. O que que a pessoa faz? Vomita na cozinha inteira. Top, é. É a democratização da doença, mano. Você não tem que ter a mesma doença. Um tem, todos tem. Nossa, que alegria. Finalmente eu vou fechar essa merda de construção aqui, cara. Aí, pronto. Malarkens. Enterrei aqui o... O Iron, sei lá o quê. Iron Red. E tá ali no meio dos bandidos. Eu fiquei feliz. Meu rival, Iron Red, morreu. Dois pontinhos. Não falei? Não falei? Olha isso, tá vendo? Foi tudo esquematizado, mano. Chegou um mano aqui no meu gulag de waifus. Não gostei desse cara. Chegou um homem pra disputar o território aqui. Calmante, psíquilo, gênero, masculino. Aí, ó. Pelo menos algo de bom. É. Tem bastante carne, cara. Aqueles dromedários e o tumo me deram bastante carne. Acho que foi a melhor coisa que aconteceu. Ae, legal, né? Gashini louco. Gashini. Ó, já sabe que o bicho é infeccioso. É, cuidado. É, porque... Que cobre. Cuidado, ele mata. Acho que ele morre sozinho, na real, mas... Quer ver que ele vai bater no seu bichinho aqui e o bichinho vai explodir e vai botar fogo no mapa. WTF? Tem vários gashinis no mapa. Que... Ah, é verdade. Vish. Vish. Fodeu. Fodeu. Não, são só quatro. Só quatro? Ah, são só quatro. Olha essas infecções. É... Tirando infecção... É, o Brett eu vou dar porrada porque fugir não foge, né? Ah, esses dois vão morrer. Ah, era. Ah, o outro deu uma voltinha pra você ver. Ordinário. Oxi. Você é burro, velho. Ele é muito burro, cara. Muito burro, velho. Acho que a gente não podia exigir muito um guaxininho. Não é... Não é... Esse é esse. Não defendia a galáxia. É, com certeza não. Mano, a Josefina tá congelando lá em 50%, Void. Fica... Fica... Cara, foi pegar uma pedra no meio do nada. No meio do nada, cara. Ela foi trazer uma pedra. Por quê? Ó... Eu vou dar uma dica pra você. Eu vou pedir uma pedra pra pegar lá embaixo. É, cara. Não, porque alguém fez um estoque lá na puta que pariu. E ela foi guardar a pedra. Por que você faz um estoque tão longe? Caralho. Aquilo é o dos corpos. Mas não precisa ser tão longe, meu Deus do céu. Longe precisa. Não quero ver essa porra, não. Não, cara. Não precisa... Tá bom. Deixa ela lá. Só tirar as pedras de lá então. Só tirar as pedras de lá. É isso que ela tá fazendo. É o que ela tá fazendo, na verdade. Ó lá, Josefina. Vai dormir lá. Isso aí... Você corta o dedinho fora e já tá tudo certo. Mano, meu muflo agora tá aí, mano. Tô até vendo meu muflo morrer de fome, velho. É foda, velho. Muflo, aguente firme, cara. Um dia eu volto. No verão. É, no verão. A gente tá com quantos? Tá com sete, cinco, seis. Tá mais ou menos equilibrado com a situação da coluna do Void, né? Que também não... Não tem condição, né? Não tem condição. Ah, outra coisa. Dá pra tirar essas camas aqui como médica, né? É... Tirou, Josefina. É, ué. Que não precisa. Inclusive o Void não é casado com... Com... Com ela. Ah, então. Tem que colocar os dois no mesmo na caminha. Não, mas eu vai... Aí você coloca uma terceira cama no lado, assim. Ah, tá aí. É bom. Inclusive dá pra fazer isso, Void. Vai ficar legal. Quer ver? Tive uma ideia. Ai, meu velho. Tem uma cama jogada em algum canto aí. Que foi removida ali. Não, mas é um colchonete na cama. Não, é cama, não. Lá no estoque. Não, é colchonete. Por que que... What? Você tem aço aqui nessa coluna sobrando, né? Tem... Tem cama lá embaixo naquele outro... No... No bagulho dos prisioneiros. Não sei se eu preciso de três camas lá. Ah, é verdade. Você coloca uma cama aqui, entendeu? No lado do Void, porque... Aí ele fica no meio das duas. Caralho. Já quer fazer um ar em meio, bro. Caralho. Arcandis é um gênio. Invasão aqui. Armas. Finalmente, eu mostrei aí meus poderes. Fodeu. Fodeu. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo terminar de fazer umas armadilhas aqui. É, cara. Não teve invasão nenhuma aqui nessa merda. Como não? E dos guaxini? É, mas invasão é verdade. O cara tira o seu malope, velho. Ah, deixa aí. Mano, ele vai explodir, velho. É pra isso que ele serve. Pera, 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 pera. Deu tempo. Se quer invasão no próximo episódio, vai começar na treta? Pode ser. Pode ser. Beleza, pessoal. Então, já vi muita coisa bonita acontecer. Daí. Até o próximo vídeo. Falou. Falou. Seguindo a sequência, no próximo outra pessoa vai morrer, hein. Só avisando. Falou, Gari.